Dá uma olhada nesse flagrante aí, agora eu vou mostrar o ladrão da moto, CG, pezinho de cachorro. Ele tá causando, ele tá causando um pânico danado. Esse cara tá causando um pânico danado, olha só. Veja como é que ele assaltou a mulher ontem por volta das 7h20 da noite na rua lá no Lindeia. Rua do Lindeia, no bairro Lindeia, no Barreiro. Deixa eu falar uma coisa aqui, atenção, atenção comunidade do Lindeia. Atenção, Barreiro de baixo, Barreiro de cima, Vila Pinho, Jatobá, pelo amor de Deus. Se juntem, se juntem, dê um toque aí de recolher e pegue esse ladrão. Esse cara tá infernizando a vida dos outros. Esse cara tá acabando com os dias de vida dos outros. Esse motoqueiro da CG, diz que ele tá andando armado, ele chega e paga a sugesta. Diz que não é o primeiro, não é o segundo, não é o terceiro, não é o quarto. Assalto que esse cara faz. Ele aproveita a rua tranquila. Olha lá, olha o que esse cara tá fazendo. Ele foi lá na frente, fez o balão, né, fez o retorno e olha o que ele vai fazer. Tranquilamente. Ô, Lisses, qual que é o horário que tá registrado na câmera aí? 7h30 da noite. Ô, deixa eu falar uma coisa, eu tenho tanta amiga lá no Barreiro. Tanta amiga... Alô, Gunda! Aí no Barreiro. Conversa com a galera aí, pelo amor de Deus. Deixa eu ficar de tocar aí, pelo menos uns dois ou três dias aí, junto com a galera do Barreiro Inteira. Vila Pinho, Barreiro de Baixo, Barreiro de Cima, Jatobá, Lindeia, Milionários. Vamos juntar! Vamos juntar! Você vai ver, você não vai ser pego. Tchau!